Música Hoje no quadro Momento Cicobi vamos mostrar o importante trabalho realizado pelo Cicobi em Precredi. Mais uma cooperativa do sistema Cicobi localizada na cidade de Goianésia. Veja na reportagem. Música Fundado em 2005, o Cicobi em Precredi nasceu para oferecer à classe empresarial um atendimento realmente personalizado. Meta que tem sido cumprida com excelência. Tanto que a cooperativa tem passado por um grande desenvolvimento. Em 2009 foi inaugurado o PA de Jaraguá. Depois, com a livre admissão, em 2014, outro ponto de atendimento foi implantado no município de Uruaçu. Os nossos irmãos provam isso. A cooperativa cresceu muito. Melhoramos nossos pontos de atendimento. Hoje as nossas sedes são todas amplas, bem montadas. A gente atende e dá um conforto muito bom aos nossos cooperados. E além do conforto, o empresário tem à sua disposição uma extensa gama de serviços e produtos. Nós temos todos os produtos hoje que um banco oferece aos seus clientes. Temos consórcio, cartões de crédito, seguros. Temos a seguradora hoje. Temos a nossa corretora hoje. A maquininha Cipag, que é o maior sucesso do momento hoje no mercado do comércio. A maquininha de cartões. Então, a gente tem todos os produtos. A maquininha de cartões. 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 Obrigado.